É impressionante a quantidade de pessoas ao redor do Brasil que estão torcendo e torcendo tanto por esse casal, é realmente surpreendente, uma pessoa como Biel velho que teve a imagem tão cancelada e arrasada pela mídia ao longo do tempo, dificilmente essa pessoa algum dia conseguiria se reerguer, mas mesmo assim você percebe claramente que ele conseguiu. E isso é uma coisa muito emocionante de se ver para qualquer pessoa que sabe como isso é complicado, pois o cara entrou na fazenda e muitas pessoas não falavam assim, ah esse cara vai sair em uma semana, esse cara não fica nem uma semana aí e ele foi vice campeão, mas foi campeão realmente em mostrar para as pessoas um lado dele que quase ninguém conhecia aqui fora, Pois a pessoa conhecia o palco, as músicas, mas não profundamente quanto ao reality show, não profundamente durante 3 meses, não dá para esconder quem você é durante 3 meses amigos, se fosse assim então todos os participantes teriam feito isso né, por exemplo a Raíssa e a Jojo também, e eles não fizeram, eles apenas mostraram quem eles eram de verdade, nesse programa de meses e meses hein. Então essa é a minha opinião acerca desse casal e essa mensagem linda da Regina né.